O Gustavo pega o fã de salva. Ou o contrário. Peguei, foi de ver. Ó, tudo calculado, mano. Eu não gosto de mais effecting não. Peguei do lado, peguei do lado, peguei do lado. Onde que é do lado? Do lado do gancho. Do lado da gancho. Morri, mano. Voltou pro céu, vou pegar o portão de volta. Eu te tanko, Dracarizares. Ah, mas não vai. Ai, ele passou sim. Tá 70, Dracarizares. Só fica girando aí. Me travei no ponto. Nossa, nice. Nice. Eu clipei, Dracariz. Eu clipei, Dracariz. O tempo vai tenocentar, gostei. Eu clipei, eu vou mostrar. Não vai tenocentar, tem na minha live. Lívia, me tanko no Igona. Eu não consigo assim. Ai! Ah, velho. Eu sempre vou me assentar, Dracarizares. Ai, eu andei. Gente, não choquei. Ela me acertou na fumaça, mano! e o cara é muito bom mano machado machado e a tem um portão aí tá quase lá a outra eu vou pegar o portão é muito bom o chão eu abro caiu não e aí e aí o curso de um console tech mano esqueci do chifre Não precisa curar não, que o boost é um monstro. Ai, eu vou morrer. Nossa, calma, Liv, eu vou aí te curar, vou aí te curar. Vai, vai, vai. Vem patiol, vem patiol, vem patiol, vem patiol. Eu salvo o Dracarys, eu salvo o Dracarys. Vai aqui na pedra, sorry. Eu salvo o Dracarys, eu salvo o Dracarys, eu salvo o Dracarys. Calma, Liv morre. Agora. Caralho, deu animação dela pegando, velho. Escapo. Rompe, rompe, rompe. Tá que dá pra curar, mano? Meu Deus, eu tô nervoso, eu tô nervoso, tô ficando ansioso. É o Gerald. Eu tô ficando ansioso, eu tô ficando ansioso. Meu Deus, não olha pra direita, não olha pra direita. Ah, ela vai entregar o bagulho, esse. Tá ansiosinho, tá? Quero ter TV Jerônimo. Ai, gente, foda-se, finge que nada tá acontecendo essa. Relaxa, relaxa, tem quanta dessa, tem quanta dessa? Tem 20 segundos. 20, tá? Às vezes é quando estiver acabando que eu vou te levar com o Igona. Levar com o Igona. Não, não, você vai tomar hit no Igona, não vai dar pra dentar Hill, meu. Não, tenta você tancar, porra. Tenta você tancar, porra? Tancar, porra? Nossa, lá que tem um... Deu uma lagada. Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Ô, tá, quem tancar pega o Genko Alivia na jungle do 2 lá. Meu Deus, lá que foi deslocada. É, eu achei isso que é evento... Tem que parar. Gusta, eu vou travar ele, eu vou travar ele, pra ver. Não tem nada. Vou pegar com a Lívia e o Gen lá. Tô indo aí, tô indo aí, Gusta. Leviathan? Pega o portal 9, Lívia, pega o portal 9, pelo amor de Deus. Ah, tá, tá, calma. Enrola, Dakarys, enrola, meu, enrola. Tá enrolado, ó, meu. Ele vai inovando, ele levanta... Não, 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 não. Vou levantar o... Ele tem um noyout. Vou levantar o Gusta com o Igona, vou levantar o Gusta com o Igona. Boca play, boca play. A play é te levantar com o Igona. Ah, meu. Ele ficou no... Mais, mais! Uh, let's go! Ih, que é o Gusta? Gusta, contorna main, mano, contorna main, velho. Infinita ele na main aí. Tô esperando pra abrir o portal 9. Eu vou me resetar pra curar o portal e salcar com o Gusta. Meu Deus, meu, eu tenho DH, meu. Infinita ele na main aí, mano, não tem trap. Tô me curando, Gusta, tô me curando pra estancar. Esse cara tá muito rápido, por quê? Tô quase curado, Gusta, tô quase curado, tô quase curado. Ah, eu tenho a pragação da main aí, calma. Tô chegando, tô chegando. Ah, eu fiquei 9 e 9! Tô nesse, 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 nesse. Onde você tá, Vandir? Ah, volta, volta, Lívia, volta, volta. Pega pra... Ô, Gusta, só contorna quadrado essa porra aí. Deixa eu te curar, velho. Eu chego, eu chego, eu chego, eu chego. Vai, portão, vai, portão, vai, portão. É 9, é 9. É 9, é 9. Eu chego, eu chego, eu chego. Nossa, mas cadê o trap? Tá, mano. Caramba, você nem estranha. Ai, dá pra distância. Dá te bag pra esse urso, meu. Dá te bag pra ele. E agora? É nada, ó. Ronin, check spot? Ah, mano, ele só pegou. Pega o check spot da gata. É que ela foi pular do nada, Ronin, mano. Nossa, ele só pegou direto, mano. Doideira. Taca fumaça nele, não. Taca fumaça e fica agachado no gancho, Dracarys. Taca fumaça e fica agachado no gancho, Dracarys. Taca pra mim. Meu turno? Ele tá em mim ainda, mano. Eu vou jogar uma bomba nessa check, velho. Bora, reseta o gulsa rapidão pra ele tancar. Tancar? Eu chego, galera. Não pega nada. Não pega nada, não pega nada. Olha, ele pegou o high grounder. É, louco. O que ele tá carregando? Ele tá vindo aqui, na real. Ele tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Morreu. Eu vou salvar o Dracarys. Ele vai mandar o gulsa pra gaiola. Nice, gulsa. Ele vai voltar, ele vai voltar. Mas eu tenho um no one. E se eu te forçar um locker aí, gulsa? Faz a boa. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Não. Não. Ai... E aí eu vou. Ah, eu vou de base de novo, cara. Ele não chega, não é possível? Será que ele toma a tech? Ai, demorava pra falar o portão, senão eu dava W pra ir pra perto. Mano, ela falou 3 insta, com você enganchado ainda. Ele vai tomar a tech, Dracarys. O Dracarys fez o cosplay que ele sempre faz todas as vezes. Onde é o portão? Ele tomou a tech! Tem que ter dois pra tankar, né? Já vi ali. Ele vai me dar poder só passar pra tal, tal, tal. Morre. Tem que tentar travar alguma porta dele. Dracarys, pra mim. Boa, boa, boa. Dracarys chega, eu acho que o speed do não antes, é. Tá rápido pra cara. Tem DH ainda. Ele vai dar o poder pra trás, mano, cuidado. Oh, nem o DH. O DH, bicho. E se ele flica pra trás, pega nós três e... Ele mediu o Dona Mawke? Deve ter visto. É o que tem também, se deixar de ser bobo. Não, viu não, viu não, viu não. Eu tô atrás da menina, né? Nossa, ele olhou pra mim e não me viu. Cê é louco. Como não viu uma gatinha dessa? Olha, eu sou muito stealth. Ele tá indo pro meio do mapa, ele vai botar o Sheik. Cês pop. Ah, salvei, ele tá dormindo. Tô. Alguém ia falar que eu posso tentar ter um portão na Sheik. Errou, graças a Deus. Eu chego lá, eu acho, mano. Agora eu chego 100%, tem a roupa, né? É qual o portão? É sete aqui, ó. Tá mais perto de sete. Sete e nove, sete e nove os dois. A chance Augusta ficar, mano. Não tomo poder não, hein, Augusta. Deu um tepezão na cara de vocês aqui, cheguei, oi? Oi? Double, double flash, hein, Augusta? Vai. Nossa, a roupa é a roupa que tu falou. Um madeira até enjoar, mano. Eu prefiro levar em Tupi até enjoar. Os dois, então? É, levando os dois, né? Pra que pausar? Mais dinheiro, né? Nossa, ele caiu no peixe ali. Ixi, nem vi ele voltando, morreu. Que que isso, mano? Oxa. Pô, se ele pular, ele vai tomar, mano. Será que ele toma crowns no desse? Ah... Ele tá até aqui. Nem cheguei, mano. Ele... Não! Ele... Não! Que isso? Virou confilada. Flash virou clipe aqui, velho. O band virou bola, do nada. Vídeo nos próximos episódios. Me mostrar de propósito? Nossa, nice, nice, nice. Vou dar o pulo lagado, vou dar o pulo lagado, ó, ó. Ó? Tô quase 9-9, mano. Tem que rolar ele mais um pouco, você me levanta. Meu Deus, nice. Esse cara tá trova pra caralho. Me levanta, Adakaz, me levanta. Levanta. Me entanca. Tá cheque ainda? Nossa, eu vou descer base. Tá diário. Ele... Ele foi te buscar, ele foi te buscando... Não, ele não desceu, não desceu. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Ele... Ele foi embora. Ele foi lá pro 4. Puxa. Pô, você pega em mim, mano. Vai tomar... Não, não quita. Você vai fazer seu adep... Que coisa? Ai. Eu não lago aqui... Viu de lá cara e passou um jogo de corpo nele ali. Ah, meu Deus. Ah, coitado, mano. Ele acertou ele, tipo. É. O que é isso? Ó, ó. Pariu, mano. Ah lá, pô. Deu certo. Deu meio ai. Ah, mano. O cara me matou. Vai pro gancho. Tô tipo o Dracarys pro gancho. Morreu. Por que a Lívia me deu bodyblock? É pra nós farmar. Morreu de farmar ela. Foi você sim. Morreu. É pra farmar, é pra farmar. Me farm aqui na noite. Calma ai. Eu vou oito ai. Pode vir. Ele vai ter pé aqui. Mentira. Ele tá na calma. Ele tá cansado, ele tá cansado, ele tá cansado, ele tá cansado. Gusta, eu tô no oito. Ele tá em mim. Mas não vai. No oito. É esse lugar? Não, 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 não. Calma guys, calma. Calma. Eu vou morrer mano. Não vai, não vai. Eu vou levantar o Augusto. Augusto é um buraco? Tem, 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 tem. Ele vai pegar, vai pegar. Não, 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 não. Presta atenção. Ele tá aqui perto de mim. Eu vou trocar com o Dracarys qualquer coisa. Levanta pra ele achar que eu te levantei. Socorro. Agora eu curo o Dracarys, não é Chitano que eu tô portando, entendeu? E já acabou o Nightfall. E se for cair, cai rápido, porra. Então o tempo tá acabando. Nossa, o Gusto tá indo pra check, mano. Bora lá, bora lá. Tá caindo base, hein. Acabando. It's over. Da W, Gusto. Nós tamo aqui. Gusto, tem que dar W agora, mano. Eu dei W, eu dei W. Eu dei W, eu dei W, eu dei W, eu dei W, eu dei W. Eu dei W, 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 eu dei W. Ué, mas o portão é 9, mano. Sai daí. Ah, tem que sair. Eu achei que tava aberto, eu achei que tava aberto. Relaxa, vai spawnar uma hatch aí, mano. Não vai nada, eu vou ficar aqui esperando. Não vai nada, eu vou ficar aqui esperando. Ha, 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 ha.